O maior astrólogo do Brasil, tem também o espaço saúde, sempre com uma dica de saúde interessante aqui no Estação Sucesso E mais tarde às 11h10 tem o Eldorado News, a notícia por inteiro em tempo real Estou recebendo aqui no estúdio da FM Eldorado, havia propagado ontem né Leandro Barbosa, ele é engenheiro mecânico, está aqui, é meu primo Leandro, está marcando presença Depois de 13 anos a bem da verdade Leandro, você é retornando, ela é esboveloso, satisfação Bom dia Leandro, tudo bom? Bom dia, tudo certo Leandro, eu gostaria que você falasse aí da sua trajetória em relação ao curso de engenharia mecânica Antes de mais nada, saber o que te levou a optar por esse curso Bom Zé Neto, eu sempre gostei da área de exatas né E tinha a opção de buscar, através do conhecimento das exatas, uma área que me satisfizesse né Eu sei Então eu fui para a área, eu tinha dúvida na área de física ou engenharia A física eu teria que ser professor e é um curso mais teórico É verdade Um engenheiro nada mais é do que um físico com conhecimento aplicado na área da indústria Na área aplicada Então eu achei melhor fazer esse curso por poder saber lidar com situações que o físico não tem Então o engenheiro ele tem esse amplo né, de trabalho Que faz a pessoa saber lidar com situações que somente na teoria o físico enxerga dessa maneira né Você diria que o engenheiro mecânico ele tem um leque maior de atuação né Sim, então ele, da mesma forma que ele pode também ser professor Porque ele é capacitado para isso Então é... Você já pensou nessa possibilidade? Já, mas dá aula na universidade Perfeitamente, você concluiu o curso pela UFSC Que é a Universidade Federal de Santa Catarina Inclusive atualmente está radicado lá né, em Florianópolis E tem, a bem da verdade, expandido os estudos Já fez mestrado, não é isso? Isso, eu fiz mestrado na área de acústica e vibrações Trabalhando com aparelhos auditivos de surdez E como eu sou engenheiro eu investiguei um problema de microfonia E o protótipo apresentava Então a gente pôde investigar o problema e Trabalhar com modelos de elementos finitos Todas essas coisas que faz a possibilidade de estudo né E futuramente vou fazer doutorado na área de acústica também E devo iniciar mês que vem, em setembro Então você gosta do que faz? Sim, gosto Tá certo, são 10 horas e 50 minutos Como é que é retornar novamente a Elasbo Veloso Depois de 13 tempos? Afinal de contas você tem familiares aqui Pois é, rapaz, essa história é uma raiz né Que eu acho que nunca vou perder Porque meus pais nasceram aqui Se criaram aqui E a família é muito grande né Sem dúvida Então acho que a gente não deve perder esses laços de família Mesmo estando distante né Bom, conta pra nós, você estava em São Luís né Antes de vir aqui pro Piauí Fazendo o que a bem da verdade em São Luís? É, em São Luís estava ocorrendo o congresso de engenharia mecânica Chamado CONEM E esse ano foi lá na cidade de São Luís E eu podia submeter um artigo Sobre a minha dissertação E foi aceito Daí eu consegui apresentar e participar também Inclusive você retorna pra lá Depois de amanhã me parece? Sim, eu retorno de lá porque eu vou sair de lá E Florianópolis, você que a bem da verdade nasceu em Santos Como é que você teve alguma dificuldade de adaptação Esse negócio todo? Pois é Lá em Santa Catarina? Lá, por ser uma cidade do sul né O frio ele... Rigoroso né É rigoroso Então no começo é meio complicado Você tem que andar com bastante roupa Com todas essas coisas que você não está acostumado Mas o ser humano ele se adapta em qualquer lugar Sem dúvida, ah isso aí você falou muito de maneira eloquente Viu ô Leandro? A pessoa se adapta a qualquer lugar Depende dele querer sem dúvida né? Sim, então no primeiro ano eu estranhei Mas no segundo, agora já estou no terceiro Já consegui me adaptar Então hoje em dia já estou... O curso em si você conclui em 2009 né? O curso de engenharia mecânica conclui em 2009 De lá pra cá você vem se aperfeiçoando Isso, aí eu passei no mestrado lá e concluí em dois anos e meio mais ou menos A pós-graduação Sem dúvida, olha em termos futebolísticos o Leandro tem um coração dividido É Santos e Figueira é? Pois é, essa história é... Por sinal os times jogam amanhã, você vai torcer pra quem? Ah então, eu sou santista de coração, eu nasci em Santos E passei 20 anos da minha vida lá e não tem como não torcer pro Santos Porque foi algo que desde criança eu sempre acompanhei né? Daí chegando em outra ilha, que é Florianópolis A gente tinha que escolher, lá tem o Havaí e o Figueirense Ah claro E por ser alvinegro de coração eu acabei... Agora nenhum nem outro vive uma fase boa no Brasileirão Pois é Tem um Santos e tem um Figueirense né? O Santos agora tá se renovando aí, muita gente saiu, outros entrou Neymar tá voltando da seleção Neymar também agora tá meio cabisbaixo, vamos ver como é que vai ser né? Tá certo 10h53 Leandro, eu quero agradecer viu a sua vinda à FM Eldorado A esse retorno rápido, a Elésio Babiloso É rápido porque você chegou ontem e já retorna amanhã E a gente vai tá sempre aí inclusive encurtando o contato através da rádio Que eu já te dei a dica que você pode ouvir hoje através da internet E caso você tenha algum artigo pra publicar também futuramente Queira ficar à disposição pra enviar pra gente por e-mail Pra gente tá publicando no Elésbão News, tá bom? Com certeza, muito obrigado Zé Neto E fica um abraço aí pra todo mundo de Elésbão Veloso Tá certo São 10h53, olha já já tem promoção aqui no Estação Sucesso Você vai ligar 3285-1752 E participar de promoção pra concorrer a 3 CD de sucesso de Companhia do Forró A saudade do dia A saudade do dia